Instalamos nessa Fiat Toro o engate específico para o modelo do carro. Instalamos também a ponteira de escapamento esportiva, o kit farol de milha, o kit farol de milha com o botão original e fizemos a iluminação em LED do farol de milha. Instalamos também a ponteira de escapamento esportiva, o kit farol de milha, 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 o kit farol de milha. Música Música